O Recomeçar A Relação, por mais que haja amor, merece atenção Vamos conversar, tentar entender Por que a descontração é o grande vilão Que erguer assim, que desmoronou O dia todo vai, a noite tem nada mais bem Se o sentimento é o mesmo que convém, é querer sempre se amar Me peço por favor, não faça tudo o que for Preciso para você relevar a paixão que nos incendiou Essa vez a razão perdeu pra emoção de mim Brincaremos à volta sim, vamos juntos cantar canções Lembrar as fontes em ti Quero fazer você feliz, invocar o prazer O retorno à paz, me satisfaz o recomeçar O recomeçar De um velho amor, pode ser tão bom É só dar valor, e se perceber Que o mal que nos separou, não é tão bom É tão bom assim, ele mereceu O princípio entrou Uma relação, por mais que haja amor Merece atenção, vamos conversar Tentando entender, porque a descontração É a grande vilão E querer assim, que desmoronou O dia todo vai, a noite tem nada mais bem Se o corpo é seu mesmo que convém, é querer sempre se amar Me peço por favor, me faça tudo o que for Preciso para você relevar a paixão que nos incendiou Essa vez a razão perdeu pra emoção de mim Brincaremos à volta sim, vamos juntos cantar canções Lembrar a ação e sentir Quero fazer você feliz Encontrar o prazer E um retorno amado e satisfaz Lalaia, 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 lalaia E daremos a volta sim Lalaia, 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 lalaia Quero fazer você feliz Lalaia, 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 lalaia E daremos a volta sim Lalaia, 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 lalaia Quero fazer você feliz Talaia, 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 talaia Voltaremos a porta sim